No Tocantins, uma loja de variedades pegou fogo na madrugada de sábado em Miracema. Ainda não há informações sobre quais podem ter sido as causas do incêndio. Não houve nenhum ferido na ocorrência, mas o estabelecimento ficou completamente destruído. A loja fica na Avenida Tocantins, no centro da cidade. Outros estabelecimentos que ficam no entorno foram forçados a retirar as mercadorias às pressas para evitar que as chamas se espalhassem. Miracema não tem unidade própria do Corpo de Bombeiros. Foi necessário deslocar uma equipe de Palmas a 83 quilômetros de distância. O fogo foi controlado pela equipe antes de amanhecer. Morreu em Goiânia o Monsenhor Jacinto Carlos Pereira Sardinha. O padre Jacinto estava fazendo tratamento na capital do Goiás. Ele atuou durante 40 anos como reitor do Seminário Diocesano São José em Porto Nacional, sendo responsável pela formação intelectual do clero na cidade. O velório aconteceu na Catedral Nossa Senhora das Mercês. O corpo foi enterrado no sábado. O motorista Oscar Toledo foi o vencedor de um título muito disputado em Gurupi, no sul do Tocantins. Ele é o maior roedor de Pequi da cidade. O campeonato foi na sexta-feira como parte do primeiro festival do Pequi de Gurupi, que foi organizado pela Universidade Federal do Tocantins. Oscar conseguiu roer 66 Pequis em apenas 15 minutos. Na final da disputa havia tanto homens quanto mulheres. A segunda colocada, Cláudia Santos Abreu, roeu 65 Pequis. Oceania Santos Abreu Oceania Santos Abreu Obrigado.